Próxima matéria, coluna do Paulo Capelli. Ele trouxe que um coronel da Força Aérea alegou ter disfunção erétil ao rebater as denúncias feitas por seis oficiais. José Arnaldo Nascimento, de 56 anos, é acusado de assediar sexualmente mulheres do Grupamento de Apoio do Distrito Federal. De acordo com o processo, o coronel sustenta que lhe faltaria libido para cometer assédio sexual, uma vez que não conseguiria manter uma ereção. O argumento caiu por terra depois que especialistas da FAB produziram laudos médicos. Os chefes do Departamento de Cardiologia e de Urologia do Hospital da FAB explicaram no laudo que mesmo com as comorbidades apresentadas o paciente pode apresentar ereção. A primeira denúncia feita contra o Nascimento aconteceu em 2018. A primeira tenente, que não terá o nome revelado, relatou abraços inconvenientes, apertos de mão diferenciados e pegajosos e toques no queixo, no braço e nos seios, com a desculpa de ajeitar a tarjeta de identificação. Nascimento vai responder às acusações no Superior Tribunal Militar. depois que o Ministério Público recorreu da decisão de primeira instância que absorveu o coronel.